Eu Sou Ladrão Eu Sou Ladrão, meu bem, e vou roubar seu coração Eu quero logo ser julgado e em seguida condenado a ficar preso no seu coração Pois minha felicidade é ficar atrás das grades sem direito e sem perdão E no teu corpo de donzela que vai ser a minha cela eu jamais irei fugir paixão Não quero a chave da cadeia, do presídio, do amor, eu não quero a liberdade não Meu amor, minha paixão Meu amor, meu coração Meu amor, minha prisão Meu amor, eu sou ladrão Eu vou roubar Eu vou roubar Eu vou roubar, meu bem, o seu coração Eu sou ladrão Eu sou ladrão Eu sou ladrão, meu bem, e vou roubar seu coração Eu quero logo ser julgado e em seguida condenado a ficar preso no seu coração Pois minha felicidade é ficar atrás das grades sem direito e sem perdão E no teu corpo de donzela que vai ser a minha cela eu jamais irei fugir paixão Não quero a chave da cadeia, do presídio, do amor, eu não quero a liberdade não Meu amor, minha paixão Meu amor, meu coração Meu amor, minha prisão Meu amor, eu sou ladrão Meu amor, minha paixão Meu amor, minha prisão Meu amor, eu sou ladrão Meu amor, eu sou ladrão Eu sou ladrão Quando ela chega a balança estremece meu coração Seu sorriso lindo parceiro no meio da multidão Quando ela chega a balança estremece meu coração Seu sorriso lindo parceiro no meio da multidão Quero ser teu eterno amante enlouquece me de prazer Com seu corpo bem coladinho quero dançar com você Quero ser teu eterno amante enlouquece me de prazer Com seu corpo bem coladinho quero dançar com você Com seu corpo bem coladinho Tchau, tchau Quando ela chega a balança estremece meu coração Seu sorriso lindo parceiro no meio da multidão Quando ela chega a balança estremece meu coração Seu sorriso lindo parceiro no meio da multidão Quero ser teu eterno amante, enlouquece-me de prazer Com teu corpo bem coladinho, quero dançar com você Quero ser teu eterno amante, enlouquece-me de prazer Com seu corpo bem coladinho, quero dançar com você Lui, lindin, 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 lindin Lui, lindin, lindin, lindin Lindin, lindin, lindin Lindin, lindin 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 Oh, 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 eu te amo meu amor Oh, 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 eu te amo meu amor Eu não consigo viver Eu não consigo viver Meu amor vai entender Eu não vivo sem você Meu amor vai entender Eu não vivo sem você Eu só quero é te amar Eu te amo meu amor Pra mim não ter que chorar Vem me dar o seu calor Pra mim não ter que chorar Oh, 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 vem me dar o seu calor Ainda sinto o seu sabor Eu não posso esquecer Aquele dia de prazer Quando a gente fez amor Aquele dia de prazer Oh, 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 quando a gente fez amor Oh, 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 eu te amo meu amor Oh, 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 eu te amo meu amor Eu não consigo viver Eu não consigo viver Meu amor vai entender Eu não vivo sem você Meu amor vai entender Eu não vivo sem você Eu só quero é te amar Eu só quero é te amar Eu te amo meu amor Pra mim não ter que chorar Pra mim não ter que chorar Oh, 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 vem me dar o seu calor Ainda sinto o seu sabor Eu não posso esquecer Aquele dia de prazer Quando a gente fez amor Aquele dia de prazer Oh, 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 quando a gente fez amor Oh, 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 eu te amo meu amor Oh, 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 eu te amo meu amor Oh, 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 eu te amo meu amor Oh, 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 eu te amo meu amor Cirimbó que remexe, mexe Cirimbó da minha vovó Vai dançando sem a pureza Rebolando pode requebrar Carimbó, cirimbó é gostoso É gostoso em Belém do Pará Oh, 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 oh Oh, 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 oh Inturei carimbó, ciriria Carimbó, ciribó é gostoso É gostoso em Belém do Pará Oh, 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 oh Inturei carimbó, ciriria Já lhe mostra e morrer no chão, é gostoso e calento para O lele, o la la, isturei carimbó siria, carimbó sirimó é gostoso, é gostoso e calento para O lele, o la la, isturei carimbó siria, carimbó sirimó é gostoso, é gostoso e calento para Vou ensinar a sim e a pureza a dançar o meu sirimó, sirimó que remexe, mexe Sirimó da minha vovó, vai dançando sim e a pureza, rebolando pode requetar Carimbó sirimó é gostoso, é gostoso e calento para O lele, o la la, isturei carimbó siria, carimbó sirimó é gostoso, é gostoso e calento para O lele, o la la, isturei carimbó siria, carimbó sirimó é gostoso, é gostoso e calento para O lele, o la la, isturei carimbó sirimó é gostoso, é gostoso e calento para O lele, o la la, isturei carimbó siria, carimbó sirimó é gostoso, é gostoso e calento para O lele, o la la, isturei carimbó siria, carimbó siria, carimbó siria Não vou suportar ver você partir Te juro, pois não saberei viver Não vá embora, não me deixe aqui O que vai ser de mim sem ter você? Não vou suportar ver você partir Te juro, pois não saberei viver De joelho fico aos teus pés Mas não vá, amor, te peço Te imploro, não me deixe só Vivendo numa solidão Fica comigo, ouça o que eu digo Se te perder, vou morrer de paixão Desfaça as malas, eu graça forte Me diz que não vai mais fazer isso comigo, não Fica comigo, ouça o que eu digo Se te perder, vou morrer de paixão Desfaça as malas, eu graça forte Me diz que não vai mais fazer isso comigo, não Não vá embora, não me deixe aqui O que vai ser de mim sem ter você? Não vou suportar ver você partir Te juro, pois não saberei viver Não vá embora, não me deixe aqui O que vai ser de mim sem ter você? Não vou suportar ver você partir Te juro, pois não saberei viver De joelho, fico aos teus pés Mas não vá, amor, te peço Te imploro, não me deixe só Vivendo numa solidão Fica comigo, ouça o que eu digo Se te perder, vou morrer de paixão Desfaça as malas, eu graça forte Me diz que não vai mais fazer isso comigo, não Fica comigo, ouça o que eu digo Se te perder, vou morrer de paixão Desfaça as malas, eu graça forte E diz que não vai mais fazer isso comigo, não Fica comigo, ouça o que eu digo Se te perder, vou morrer de paixão Desfaça as malas, eu graça forte Me diz que não vai mais fazer isso comigo, não Fica comigo, ouça o que eu digo Você sumiu meu bem de mim na estação E o trem partiu e eu não vi qual a direção Me informaram que foi de São Luís pra Marabá Que fica na Transamazônica, sul do Pará Preciso tanto, ouçônia, te encontrar Ouçônia, ouçônia, preciso te encontrar Ouçônia, ouçônia, pra sempre te te amar Ouçônia, ouçônia, te encontrei em Marabá Você sumiu meu bem de mim Na estação E o trem partiu e eu não vi qual a direção Me informaram que foi de São Luís pra Marabá Que fica na Transamazônica, sul do Pará Preciso tanto, ouçônia, ouçônia, te encontrar Ouçônia, ouçônia, preciso te encontrar Ouçônia, ouçônia, pra sempre te te amar Ouçônia, ouçônia, te encontrei em Marabá Ouçônia, 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 preciso te encontrar Ouçônia, ouçônia, eu vou sempre te te amar Ouçônia, ouçônia, te encontrei em Marabá Ouçônia, 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 preciso te encontrar Ouçônia, ouçônia, pra sempre te te amar Ouçônia, ouçônia, te encontrei em Marabá Ouçônia, 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 preciso te encontrar Pessoal de base aí Só maior, só maior pra vocês Ganha o prêmio quem canta essa música Eu quero ver, ô menino, eu quero ver Eu quero ver você agora embolar Eu quero ver, ô menino, eu quero ver O carimbo do macaco que eu fiz pra você cantar Eu quero ver, ô menino, eu quero ver Eu quero ver você agora embolar Eu quero ver, ô menino, eu quero ver O carimbo do macaco que eu fiz pra você cantar É macaco, caco, macaco, 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 ao Macaco, ao do macaco, macaco, do macacau Eu conheço o macaquinho que é filho do macacão É tudo macaco velho que mora lá no sertão Eu quero ver, ô menina, eu quero ver Eu quero ver você agora em bolado Eu quero ver, ô menina, eu quero ver O carimbo do macaco tempo pra você cantar Eu quero ver, ô menina, eu quero ver Eu quero ver você agora em bolado Eu quero ver, ô menina, eu quero ver O carimbo do macaco tempo pra você cantar É macaco, caco, macaco, 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 ó Macaco, ó, do macaco, macaco, do macacau Eu conheço o macaquinho que é filho do macacão É tudo macaco velho que mora lá no sertão Eu quero ver, oh menino, eu quero ver Vamos ver quem vai ganhar o frio Eu quero ver, você acorda e mora Dançando e aprendendo a cantar Eu quero ver, oh menino, eu quero ver Eu quero ver, oh menino, eu quero ver Eu quero ver, você acorda e mora Eu quero ver, oh menino, eu quero ver 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 Eu conheço o macaquinho que é filho do macacão E é tudo macaco velho que mora lá no sertão Eu quero ver, oh menina, eu quero ver Eu quero ver você agora de bola Eu quero ver, oh menina, eu quero ver O carimbal do macaco tem pra você cantar Eu quero ver, oh menina, eu quero ver Eu quero ver você agora de bola Fala o macaco Eu quero ver, oh menina, eu quero ver O carimbal do macaco tem pra você cantar É macaco, caco, macaco, macaco, macaco Algo, macaco, algo, macaco, macaco do macacão Eu conheço o macaquinho que é filho do macacão Dentro do macaco velho que mora lá no sertão Eu quero ver, oh menina, quero ver Eu quero ver você agora embolar Olha o rebolar Eu quero ver, oh menina, quero ver O macaco, o macaco, o macaco, o do macaco, o do macaco, o do macacau Eu conheço o macaquinho que é filho do macacão Dentro do macaco velho que mora lá no sertão Eu quero ver, oh menina, eu quero ver Eu quero ver você agora em bola Olha o macaco Eu quero ver, oh menina, eu quero ver O carimbo do macaco que eu vim pra você cantar Eu quero ver, oh menina, eu quero ver Eu quero ver você agora em bola Eu quero ver, oh menina, eu quero ver O carimbo do macaco que eu vim pra você cantar Eu quero ver, oh menina, eu quero ver Eu quero ver você agora em bola Eu quero ver, oh menina, eu quero ver, o carimbo do macaco tempo pra você cantar Eu quero ver, oh menina, eu quero ver, o carimbo do macaco tempo pra você cantar Eu quero ver, oh menina, eu quero ver, o carimbo do macaco tempo pra você cantar Eu quero ver, oh menina, eu quero ver, o carimbo do macaco tempo pra você cantar Porque você me chama de ladrão Só porque roubei seu coração Você precisa concordar comigo Não merece esse castigo Essa sua ingratidão Você precisa concordar comigo Não merece esse castigo Essa sua ingratidão Porque não manda logo me prender Numa gaiola bem pertinho de você Aí pode fazer o que bem quer Pancada de amor não dói Seja lá o que Deus quiser Aí pode fazer o que bem quer Pancada de amor não dói Seja lá o que Deus quiser Me dê uma surra Uma surra de amor 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 Por que você me chama de ladrão? Só porque roubei seu coração Você precisa concordar comigo Não mereço esse castigo Essa sua ingratidão Você precisa concordar comigo Não mereço esse castigo Essa sua ingratidão Por que não manda logo me prender Numa ganhola bem pertinho de você Aí pode fazer o que bem quer Pancada de amor não dói Seja lá o que Deus quiser Aí pode fazer o que bem quer Pancada de amor não dói Seja lá o que Deus quiser Me deu uma surra Uma surra de amor Me dê uma surra, uma surra de amor Mais uma vez volto a escrever Para dizer o quanto te quis Nas tuas juras de amor Eu sempre acreditei Mas agora vejo o quanto eu me enganei Mais uma vez escrevo a chorar Tu nem tivestes pena de mim Se existe um Deus lá no céu Um dia tu vas pagar Todo pranto que eu derramei Haverás de chorar Ai como é triste a gente viver Amargurado na solidão Sofrer calado faz padecer Dilacerando o coração Escuto ao menos minha canção Já que mais nada posso te dar A dor de uma desilusão O tempo faz esquecer Mas de ti só esquecerei Quando eu morrer A dor de uma desilusão O tempo faz padecer Ai como é triste a gente viver Amargurado na solidão Sofrer calado faz padecer Sofrer calado faz padecer A dor de uma desilusão A dor de uma desilusão O tempo faz padecer Mas de ti só esquecerei Quando eu morrer Mas de ti só esquecerei Quando eu morrer Mas de ti só esquecerei Quando eu morrer A dor de uma desilusão O tempo faz padecer A dor de uma desilusão O tempo faz padecer Mas de ti só esquecerei Quando eu morrer A dor de uma desilusão O tempo faz padecer Que a dor de uma desilusão O tempo faz padecer Mas de ti só esquecerei Quando eu morrer A dor de uma desilusão O tempo faz padecer Que o amor nos faz nascer De novo Que a dor de uma desilusão O tempo faz padecer Mas de ti por quê? A dor de uma desilusão Aliás ustedes Sustsem no amor O Continuo Por favor O amor não é confuso, o amor não é difícil, nos faz morrer e renascer, tudo isso pra tentar outra vez. Existe vida, pois o amor, há quem diga que sim, eu vou lhe dizer, que o amor nos faz nascer de novo. Existe vida, pois o amor, há quem diga que sim, eu vou lhe dizer, que o amor nos faz nascer de novo. Embora seja tão comum, está sempre em qualquer um, o amor te quer, assim como ele é. O amor não é confuso, o amor não é difícil, nos faz morrer e renascer, tudo isso pra tentar outra vez. Existe vida, pois o amor, há quem diga que sim, eu vou lhe dizer, que o amor nos faz nascer de novo. Existe vida, pois o amor, há quem diga que sim, eu vou lhe dizer, que o amor nos faz nascer de novo. O amor faz chorar de repente, o amor traz um dia de sol. Existe vida, pois o amor, há quem diga que sim, eu vou lhe dizer, que o amor nos faz nascer de novo. Existe vida, pois o amor, há quem diga que sim, eu vou lhe dizer, que o amor nos faz nascer de novo. Existe vida, pois o amor, há quem diga que sim, eu vou lhe dizer, que o amor nos faz nascer de novo. Existe vida, pois o amor, há quem diga que sim, eu vou lhe dizer, que o amor nos faz nascer de novo. Existe vida, pois o amor nos faz nascer de novo. Existe vida, pois o amor nos faz nascer de novo. Existe vida, pois o amor nos faz nascer de novo. Se eu bebo todas é porque tenho dinheiro. Existe vida, pois o amor nos faz nascer de novo. Existe vida, pois o amor nos faz nascer de novo. Existe vida, pois o amor nos faz nascer de novo. Existe vida, pois o amor nos faz nascer de novo. Existe vida, pois o amor nos faz nascer de novo. Existe vida, pois o amor nos faz nascer de novo. Existe vida, pois o amor nos faz nascer de novo. Existe vida, pois o amor nos faz nascer de novo. Existe vida, pois o amor nos faz nascer de novo. Existe vida, pois o amor nos faz nascer de novo. Alô galera, com vocês, Carlos da Luz O índio solitário da Amazônia Eu vou, mamãe, eu vou Eu vou pro sul do Pará Eu vou conhecer Altamira Paropé, Bascarajás, Marabá Eu vou, mamãe, eu vou Eu vou pro sul do Pará Eu vou conhecer Altamira Paropé, Bascarajás, Marabá Tucuru e Tailândia Xinguara e Redenção Água Azul e Rio Maria É um pedacinho do meu coração Eu vou, mamãe, eu vou Eu vou pro lado de lá Eu vou conhecer Tocantins E um pedacinho do meu Pará Eu vou, mamãe, eu vou Eu vou pra Cametá Eu vou conhecer Amazônia Como açaí, como a Pará Abaité, Barcarena Carapé, Mirim e Baião Mocajuba e Oeiras É um pedacinho do meu coração Itaituba e Santarém Monte Dourado e Beiradão A ilha do Marajó É um pedaço do meu pulmão Eu vou, mamãe, eu vou Eu vou pro lado de lá Eu vou conhecer Amazônia E um pedacinho do meu Pará Eu vou, mamãe, eu vou Eu vou pro lado de lá Eu vou conhecer Amazônia Um pedacinho do meu Pará Eu vou, mamãe, eu vou Eu vou pro lado de lá Eu vou conhecer Amazônia E um pedacinho do meu Pará Eu vou, mamãe, eu vou Eu vou pro lado de lá Eu vou conhecer Amazônia E um pedacinho do meu Pará Eu vou, mamãe, eu vou Eu vou pro lado de lá Eu vou conhecer Amazônia E um pedacinho do meu Pará Eu vou, mamãe, eu vou Eu vou pro lado de lá Eu vou conhecer Amazônia E um pedacinho do meu Pará Eu vou, mamãe, eu vou Eu vou acontecer as o acúst ortho E um pedacinho do meu Pará E um pedacinho do meu pará Eu vou benim pedacinho do meu Pará Eu vou conhecer Amazônia E um pedacinho do meu Pará E um pedacinho do meu Pará Eu vouаюсь si eu congiere E um pedacinho do meu Pará Porque eu vou ecocomeçar Complicado coração Cheio de vontade e sem desejos Nunca escuta a voz da razão E assim sempre está na solidão Complicado coração Cheio de vontade e sem desejos Nunca escuta a voz da razão E assim sempre está na solidão Esse coração bandido Sempre se apaixona sem querer Vive amores proibidos Deuses tão difíceis de entender Esse coração bandido Sempre se apaixona sem querer Vive amores proibidos Deuses tão difíceis de entender Isso é calipção Complicado coração Complicado coração Cheio de vontade e sem desejos Nunca escuta a voz da razão E assim sempre está na solidão Complicado coração Cheio de vontade e sem desejos Nunca escuta a voz da razão E assim sempre está na solidão Esse coração Esse coração bandido Sempre se apaixona sem querer Vive amores proibidos Vive amores proibidos Deuses tão difíceis de entender E assim sempre está na solidão E assim sempre está na solidão Tchau, tchau. 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 Piranha. Piranha. Piranha é o peixe voraz de São Francisco, não, perdão, Rio São Francisco, não, perdão, Amazonas, nosso grande rio, Amazonas. Piranha é o peixe. Piranha é o peixe. Tchau, tchau, tchau. Piranha é o peixe voraz, Piranha é o peixe, Piranha, Amazonas, peranhas, Piranha, Amazonas, peranhas, Piranha, Amazonas. Amazonas Piranha Amazonas Piranha Quando eu chego, você vem me encontrar Me aperta e me chama pra dançar Quando eu chego, você vem me encontrar Me aperta e me chama pra dançar Tô abraçando você, vejo teu jeito de olhar Tô mais um passo, aprende, pra nós dois se agarrar Tô abraçando você, vejo teu jeito de olhar Tô mais um passo, aprende, pra nós dois se agarrar Quando eu chego, você vem me encontrar Me aperta e me chama pra dançar Quando eu chego, você vem me encontrar Me aperta e me chama pra dançar Tô abraçando você, vejo teu jeito de olhar Tô mais um passo, aprende, pra nós dois se agarrar Tô abraçando você, vejo teu jeito de olhar Tô mais um passo, aprende, pra nós dois se agarrar Tô mais um passo, aprende, pra nós dois se agarrar Falta pouco para amanhecer Mas eu continuo te esperando Estou a ponto de enlouquecer Pra você chegar, estou rezando Você é o homem que escolhi Pra me entregar de corpo e alma Por você estou sempre aqui A te esperar em nossa casa Onde você está? Onde você está? Sei que vai lembrar E estou esperando por você E quando voltar Vai poder comprovar Amor igual o meu jamais vai ter Falta pouco para amanhecer Falta pouco para amanhecer Amor igual o meu jamais Amor igual o meu jamais vai ter Amor igual o meu jamais vai ter Onde você está? Sei que vai lembrar Estou esperando por você E quando voltar E quando voltar Vai poder comprovar Amor igual o meu jamais vai ter Onde você está? Onde você está? Sei que vai lembrar Estou!!! Que vai lembrar Isso foi Julia Onde andará você? Como eu gostaria, meu benzinho, de te ver Onde andará você? Venha logo se não me soltar que eu vou Será que você não tem dó de mim? Estou sofrendo tanto por você A minha vida é só pensar em ti Venha logo se não me soltar que eu vou morrer Onde andará você? Como eu gostaria, meu benzinho, de te ver Onde andará você? Venha logo se não me soltar que eu vou morrer Será que você não tem dó de mim? Estou sofrendo tanto por você A minha vida é só pensar em ti Venha logo se não me soltar que eu vou morrer Onde andará você? Como eu gostaria, meu benzinho, de te ver Onde andará você? Venha logo se não me soltar que eu vou morrer Será que você não tem dó de mim? Estou sofrendo tanto por você Estou sofrendo tanto por você Onde andará você? Eu vou morrer Onde andará você? Eu vou morrer Onde andará você? Eu vou morrer